Quero trazer a memória, Senhor, só o que pode me dar esperança Quero trazer a memória, Senhor, só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer Mas vou louco para a mente com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrefer Sou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer Se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas, Deus me deu Estou orando e vigiando e descansando em Deus Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer Mas vou louco para a mente com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas, Deus me deu Estou orando e vigiando e descansando em Deus Profetiza Vou profetizar minha vitória Eu tomo posse dela aqui e agora E te agradeço a Deus Oh, te agradeço, Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus 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 Glória a Deus